Com vocês, gente, essa publicada é mais que especial, tá? Porque eu não tenho muito o que falar, porque ela não faz muita coisa da vida. Julie Molina! Julie, Julie, Julie. Anda, Julie, é pra hoje, tá? Calma. Deixa ela entrar em paz, gente. Não tem um minuto de sossego. Ela não me dá uma paz. Amiga. Eu vim com você, porque por ela não dá, entendeu? Eu sei. É difícil relacionamento. Ah, tem que falar aqui. Tem que falar aí, né? Ah, é uma coisa bem podcast mesmo. É, podcast. Já fui, mas é porque eu tenho dificuldade com o microfone. Você achou que era zoeira? Tipo, ah, mas a cast não tem nada a ver. O som aqui não era de verdade. Você só falava e tal. Então assim, a estética... Não, nem você sabe, né? Nossa, você fala. A estética podcast não é porque tá vendo esse barulho todo aqui dentro, né? Entendi. O podcast não tem esse barulho todo. É só pra pegar a vibe do podcast, entendeu? Entendi. Que tá irritando. Uma coisa mais diferente, né? É, eu trouxe isso pro Multishow, essa ideia do podcast. Foi a sua ideia, Blogs? E você tá de boa? A gente tá de boa, tranquila? Tá, até porque... Não sei se você sabe, o único cancelamento que eu tive foi através dela, né? É, o que você fez? Eu sofri um acidente. Aí ela fala que o cancelamento foi eu que fiz, mas não foi... Ela sofreu um acidente de triciclo. Você tá bem? Agora eu tô. Só marcas da vida aqui, mas ficou bem de boa. É mentira! É do acidente? E aqui, ó... Deu 24 pontos. Não, eu só comentei uma piada interna que a gente tinha, se ela tinha caído da montanha. Porra, você é do da montanha, né? Só que aí, amiga, eu hein... Não, sabe qual foi a desculpa dela, Ana? A desculpa dela, depois, quando ela me mandou mensagem, nossa amiga, é porque eu não lia a legenda. Eu pensei que era trollagem. Eu com a cara toda ensanguentada. Pô, mas se ela vendo que eu tava sendo cancelada, o que ela podia ter feito? Feito uns stories e falado? Não, ela curtia, tava adorando. Porque ela saiu na... Ela fez Vogue. Saiu na Vogue. Eu sou ridícula. Já saiu na Vogue, Ana? Eu tava com a cara toda arregaçada. Ana, não dava pra eu aparecer, eu tava sem dente. Eu perdi o dente. E ela queria que eu aparecesse assim. Ah, então, minha amiga, querida, eu nem apareci no stories direito. É. Mas aí eu tive que fazer um documentário falando, né? Aproveitei, fiz todo um documentário. Até que surfar no hype é isso. Saí do Brasil, saí do Brasil. Teve que se mandar de país. Porque é esse negócio abo extremo. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro tava comentando sobre isso, entendeu? E a gente sai daí como coitadinha. E é isso, ó. Antes de vir aqui pro MesaCast, a convite do Itaú, que é patrocinador máster do Rock in Rio. Eu fui conhecer a Arena Itaú junto com o João, que tá incrível. Tá muito, muito, muito legal. É um espaço em collab com o TikTok, onde vários artistas vão se apresentar. Ao longo do festival. E tá muito legal, gente. Muito, muito, muito mesmo. Vocês conseguem acompanhar aí de casa, né? Pra todo mundo que tá assistindo de casa. Com exclusividade. Pelo aplicativo. E teve esse rolê do negócio de ocupar o espaço. E que o palco é todo seu. E de verdade o palco foi tudo meu. Que eu dancei, eu zoei, eu cantei. Junto com a galera. Eu e o João fez esse desafio. Foi incrível. E vocês conseguem assistir aqui, inclusive. No canal Humor Música Multishow, que tá aqui. Então vocês conseguem assistir tudo como foi. E é isso, eu assisto que tá incrível. Tá muito, muito, muito legal. O que mais você viu por aí hoje, Julia? Ai, eu vi de tudo hoje, hein? Tem uma galera bem diferenciada. Não vi nenhum, tava trabalhando. Nossa, que legal. É que hoje é meio Brasil com Egito, né? É um gus, uma glória groove. Exatamente. E aí vem uma galera que não... Tem vários moods, assim. Pra mim mesmo, foi só o palco Sunset hoje. O palco Mundo não é pra mim hoje, entendeu? Entendi, amiga. Você gosta de rock, blogs? Ah, eu gosto do meu rock, sabe? É do seu? A gente já chegou à conclusão que a Blô, ela é mais um rock Avery Lavigne. Que ela é mais... É, entendi. Você também é, Ana? Não. Não, você gosta de rock, rockzão? Eu escuto de um tudo, né, amiga? Ah, é. A Ana e Mal Maria vai com as outras. Só se tiver alcoolizada. Mas eu curto mais, assim, um pagode. Um funk. Um funk. Um rap. Ninguém do palco Mundo viralizou no TikTok? Pop. É sério, ninguém viralizou no TikTok? Viralizou, sim, o Manny Skin. Ah, é, é, se viralizou, mas ainda não foi, né? É porque é a galera mais nova também, né? Tipo assim, a galera que curte rock é uma galera mais velha, será? Tipo, nem sempre, né? Não, não. Não, é porque tem um... Pra toda a cidade. Mas essas bandas que estão tocando hoje é de uma galera, tipo, mais... Mais antiga? Ou, tipo, de hoje em dia? Claro que não, Manny Skin é novo. Ai, uma música é nova só, o resto não é. O rock é tudo antigo. Meus pais são muito rockeiros. Tipo, eles é rockeirão. É, tipo, eles estarem ali, ó, curtindo, zoando e tal. Sim, o Offspring é mais antigo, realmente, de fato. O Offspring é. E o Guns também, o CPM também é mais antigo. Mas, assim, não... É pra todas as idades. Exatamente, vai que tem um negócio aí. Não precisa desmerecer, tipo, você tá desmerecendo o pessoal e isso eu também não gosto. Isso aí eu também não gosto, não precisa ficar desmerecendo, porque aí a comparação vem. Não, mas é, tipo, igual eu tô falando. Tipo, eu cresci, eu vi no rock, meus pais realmente são rockeiros real. Tipo, ah, essas paradas, sim. Sério, que máximo! Eles sempre, tipo, quando eu era novinha, eles saiam pra ir no show e me deixavam em casa. Os dois iam curtir o show bonitinho de rock. Você deixava sozinha? Sim. Aí tu caiu pra pé a cabeça? E aí eu desvirtuei, porque eu, tipo assim, eu sei a maioria das músicas, mas eu não paro pra escutar. Tipo, na minha playlist vai ter rock? Mas você gosta de ouvir o quê? Eu gosto de... Ela gosta de... Não, eu gosto de rap. Rap nacional, internacional. Ah, é, esqueci de te falar isso, que a Júlia gosta de se passar, entendeu? Entendi. Gosta de falar que é do rap, que é menina maloqueira, entendeu? Canta um rap aí pra gente. Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar e viver na mira de uma... Blogueirinha! Vai, Ana! Eu tô aqui apresentando um programa, ama. Não adianta você falar que não me ama, que não me ama. Porque, mesmo assim, eu ganho a minha grana, Ana. E eu continuo apresentando Ana e a Vegana. E comendo banana. Ana, vai, blogueirinha! E... I need you, I need you! Eles vão cantar assim? A gente tá no rap, amiga! A gente tá no rap! Eu sou do rock. Desde que horas? Tá, agora. Canta uma música do Guns. Não, calma. Muito bom! Muito bom! Gostei, gostei. Gostei. Foi bom. Foi bom. Foi, eu sei. Nota dó. Vamos pro próximo quadro? Vamos! Qual quadro? Você assiste todos os dias, né? Vai, Julie! Gente, então o quadro, né, guys? É... Bom, vamos passar pra Ana aqui, que ela vai chamar pra gente. Ela também não sabe, não. Não sei, é a pimenta? Não, não. Bom, vamos passar pra ela. Ah, bom. Ah, bom. Bom, muito cheio. Tá lotado. Por um momento a gente se dispersou, mas... Bom, bando Offspring. Desculpa, gente. É que o Dexter deu um... Ele falou, você que sabe inglês, né? Falou, thank you, rock in Rio. Ai, você sabe inglês? Sim. Nós sabemos, né? Você sabe? Nós sabemos. Nós sabemos inglês. Tá? Que incrível. Eu só sei food, I love you, essas coisas. Eu não sei nada. Não, mas já tá bom, né? É, já. Já dá pra se virar. Tá. Tipo, hi. Tipo, não, você fala, ó, eu aprendi que quando você vai pedir alguma coisa em inglês, você fala, ai, can I have. Can I have. Aí você fala, fries. É, fries é batata frita. Can I have. Aí você anota, can I have, quando você estiver em outro lugar. Can I have. Can I. Can. 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 I. Have. Can I have. Arrasou. Please. Please. Arrasou, Julie. Ah, can I have please. Chicken fries. Nossa, pra não você não falou isso. Não. Não. Can I have chicken fries, please? Can I have chicken fries, please? Pera aí. Can I have chicken fl... Fries. Can I have chicken fries, please? Lindo. Sorry. Você pode me pedir. Excuse me. Can I have chicken fries, please? Viu? Que linda. Excuse me. Ainda mandou um excuse me. Eu achei que foi bom você ir pra fora. Você voltou mais, né? E o que significa chicken fries? Chicken fries? Frango e batata. Frita. Essa menina só come isso o dia inteiro. É, porque a única coisa que você fala em inglês é chicken, é frangão. Tu já foi pra fora do país? Fazer o quê? Uai, trabalhar. Com que dinheiro? Ó. Com o dinheiro que eu, né? Com a vida... Tu ganha dinheiro? Eu ganho. Quanto que tu ganha por mês, assim? Ah, depende do mês, gente. Quanto que é o meu AdSense? Não, galera que trabalha com a internet, vocês já fiquem sabendo. Às vezes entra uma bolada, às vezes não entra nada. Tu ganha mais na TV ou com a internet? Isso eu não posso revelar. Dá, porque ela se queima, entendeu? Se ela falar... A Ana não tem direito de falar aqui. Ela tá rica já. Não precisa. É só porque ela faz TV, ela é rica? Não, é que ela faz TV, internet e tudo. Tudo, muito show, bota a Ana. Tá ganhando. Tá ganhando cachê bom. E tu não parou de trabalhar, né? Desde quando você ficou famosa, tu não parou de trabalhar. É. Ana, não reclama. Tão pro seu obigo, tá? Tão pro seu obigo, tô falando sério. Não, alto lá. Não é bem assim. Essa menina te acompanha há muito tempo pra eu estar falando essas coisas. A gente fez o Rock in Rio Última de Mundo. A gente fez o último. Ah, é? Ah, é, né? É verdade. Vocês foram que se falaram, né? A Ana não é de muito contato, tá? A Ana é mais na dela. Tu falou com a Júlia no último Rock in Rio? Ah, a gente foi na Tirolesa. A gente rodou na roda gigante junto na Tirolesa e… Porque era publi, né? É. Ah! Porque não houve aquelas… Era publi juntas. Não, mentira. Não era publi. A Ana não falava com quase ninguém, não. É que forçaram a gente, a gente agora criou uma amizade. Não, mentira. Falava assim. Não muito, um pouquinho. Não, eu acho que a Ana é mais tímida. Eu não sou tímida. Não, ela não gostava, amiga. Ela não gostava da gente. Eu não sou tímida, é que eu não… Mas eu entendo, a gente também era muito infantil naquela época. Era criança. É o quê? É que você não gosta de influenciar. Não, que horror, gente. Não, e na época eu era criança também, então, tipo… Agora você já tem mais de 18, né? É, entendeu? Já pode beber e tal. Beber e fazer beber. Aquela brincadeira. Eu falei pra vocês que ela tava grávida? Para, não! Você viu a foto do Avão, da Blu? Para, não vi! Eu sei que o valor! Que sapo, nossa! A Blu já é bloqueada, né? Ai, gente, não tem nada a ver essas fotos aqui. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso cenário, botar umas coisas mais atuais. A foto do Avão, uma foto da minha marmita. O que mais a gente pode botar aqui? Ai, não sei, não quero esse assunto não, tá? Então vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto.